Oi, pai, clube, wi-fi, a informação tá on, agora é ela, lolinha. Opa, Deminho. Oi, conte-me o que você tem de bom pra hoje. Vamos lá, viralizou, eu só tô aqui pra falar do viral, né, nesse labirinto de loucura que é a internet. Internet é muito doida. E fuçando assim no Twitter, gente, uma usuária do Twitter, ela é famosa, ela tem praticamente 137 mil seguidores. É muita coisa, é bastante coisa, né. E ela fez um resumo do ano passado dela, uma contagem, né. Então, ela colocou quanto tempo, quantos dias ela saiu de casa, quantas vezes ela foi no banheiro fazer número dois. Gente. E por aí vai, gente, quantas vezes ela dançou, quantas vezes ela bebeu. Mas o que chocou e causou na internet foi a última informação, a quantidade de banho que ela tomou no ano. Vitube, é você. É pior. É pior. Ela tomou 37 banhos no ano todo. Gente. Sim. No ano, 37 banhos só. 37 banhos, finalmente achei alguém. Eu tomo isso no mês, assim, é mais que isso até, que tem dia que toma mais que um. Finalmente, Deninho, eu achei alguém que toma menos banho que eu. Ai, que banho. É sério, Lola? Trinta e sete banhos no ano, gente, é muito pouco. Não, se você dividir por mês, gente, dá um pouquinho menos de três banhos por mês. Não, não é possível. Três banhos, imagina, alguém que não toma um banho por semana, que horror. Não, gente. Ela é dos Estados Unidos, a gente sabe que a cultura deles lá é diferente, o pessoal não toma banho todo dia. É, o brasileiro que tem esse costume de tomar banho todo dia, e mais de uma vez até, tal, né. Tem lugar que realmente não toma tanto banho, assim. É, exatamente. Mas, Deninho, quantos banhos você toma, mais ou menos, aí por ano? Pelo menos um por dia. Então, vamos colocar aqui, pelo menos, 365 banhos eu tomo. Mas tem dia que é dois, dependendo do calorzão, né, até mais. É bom número, Deninho. Ótimo. Dois banhinhos, tal, às vezes. Mas vamos colocar aí uns 500 banhos por ano, vai. Ai, que homem limpo. Não, gente, tem que estar, né, gente. Tô sempre aqui, ó. O estúdio é fechado. É, fica todo mundo perto. Eu juro que mais de três por mês eu tomo. Ó, Lua, eu vou colocar você no estúdio separado. Oi, vai! Clube! Wi-Fi! Tem muito mais em clubfm.com.br